Hoje eu trouxe o Poco F5 versus o Galaxy S21 FE. Esses dois celulares são incríveis e estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Na faixa de R$ 2.700, R$ 2.800, mais ou menos. E eu vou te mostrar como o Xiaomi pode ser superior na maioria das coisas comparando com ele. No design, os dois são bem bonitos, né? É claro que o S21 tem um design bem mais padrão, mais simples. E o nosso Xiaomi tem uma traseira muito mais bonita, muito mais chique. Temos até alguns desenhos aqui atrás que você com certeza não vê em nenhum celular. A gente também tem a impressão de digital na lateral da tela, que é muito precisa, muito rápida. Que você clica no botão Power e já desbloqueia. Temos entrada para fone de ouvido, que para quem é gamer gosta de usar um fone com fio. E aqui a gente tem essa possibilidade. E ainda temos o infravermelho, que através do infravermelho a gente controla tudo o que a gente quiser. Televisão, ar-condicionado, projetor, câmera, tudo o que a gente quiser. E como a Xiaomi sempre traz tudo muito completo, ela ainda trouxe um aplicativo mesmo para você usar o seu infravermelho sem precisar baixar outro tipo de aplicativo. O nome dele é Mi Remote, ele já vem instalado, é um aplicativo da Xiaomi. E é através dele que você controla tudo. Seu ar-condicionado, sua TV, seu projetor, sua câmera, tudo através aqui do aplicativo Mi Remote. Então, ele está bem completinho. O nosso Galaxy S21 FE também é bem bonito, particularmente ele tem uma traseira lisa e mais simples. Porém, a gente tem a impressão de digital na tela. Eu particularmente gosto de impressão de digital na tela, só que se acontecer de quebrar, trincar sua tela aí, talvez dê um pouco mais de trabalho e é mais fácil de dar problema também, mas é super legal. E aqui a gente não tem entrada para fone de ouvido, obviamente, porque a gente tem a certificação IP68 aqui. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. Então, isso é um ponto que o S21 FE fica na frente do nosso Xiaomi, mas é a única coisa. O nosso Xiaomi tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED e o nosso S21 FE é uma tela de 6.4 polegadas AMOLED Full HD+, as duas telas. Então, o que vai mudar é o tamanho, porque a tecnologia é a mesma nos dois. As duas telas são AMOLEDs, que é uma das melhores tecnologias de tela aí para a gente usar em 2023, 2024, porque são telas que têm economia de bateria e qualidade de imagem superior a muitos outros smartphones. Para você ter uma ideia, essas telas são melhores do que a tela do iPhone 11, que está aí R$3.000. Então, essas duas telas estão bem legais e as duas telas têm a mesma taxa de atualização, que é de 120 Hz. Então, são telas extremamente fluídas, extremamente rápidas, principalmente para a gente jogar. Para a gente testar os processadores, vamos jogar Coffee Duty, que é um jogo bem pesadão. Vamos jogar primeiro aqui no nosso Xiaomi, ó, configurações, áudios e gráficos. E aqui eu jogo com qualidades máximas e ainda tem uma opção em taxa de quadros, uma opção ultra, que nem tem disponível no S21 FE essa opção. Obviamente vai rodar liso, porque o processador dele é simplesmente o Snapdragon 7 Plus GM2 com 8 de memória RAM. Então, você tem uma tela extremamente rápida, você tem um processador extremamente potente aqui nas suas mãos. Para você ter uma ideia, esse processador passou iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14. É um processador aí hiperpotente, batendo uma potência gigantesca. Pegando potência aí, pegando processadores, na verdade, aí batendo de frente com processadores de celular de R$6.000, R$7.000. Então, potência a gente tem aqui no nosso Poco F5 e com certeza também é um ponto forte ter uma bateria tão grande quanto a dele, que é uma bateria de 5.000 mAh, que vai durar o dia inteirinho. Para você ter uma ideia, ó, do que é que eu estou falando. Agora eu tenho 98% de bateria, vou entrar aqui nas minhas configurações, bateria, e me restam 24 horas e 30 minutos de bateria, com 98% de bateria. Então, você está ligado que não é pouca coisa não, é muita coisa e também a memória RAM aqui está em dia, né? Você viu a velocidade que eu tive para entrar e sair do jogo. E com certeza o Poco F5 é melhor do que o S21 FE em games, porque o S21, ele tem uma potência incrível, é um processador hiperpotente com um processador fortão. Só que não adianta ele ter uma enorme potência e esquentar. Ele é um processador conhecido como o esquentadinho, porque ele esquenta simplesmente em 5 minutos que você está jogando, ele já vira uma bola de fogo na sua mão. Essa parte aqui de trás, ó, fica pegando fogo, então isso é um ponto hipernegativo. Mas, olha as qualidades que a gente consegue jogar nele, vamos jogar nele mesmo assim. Aí você me fala, ah, eu não ligo do S21 FE em esquentar, por mim pode esquentar, eu continuo jogando. Beleza, você pode até não se importar. Só que a segunda coisa que acontece depois de esquentar é travar. E isso aí ninguém pode evitar. Vai rodar liso de boa aqui no meu S21 FE, porque ele vem com o Snapdragon 888, com 6 de memória RAM. É um processador bom, vai rodar liso de qualquer tipo de coisa, só que é aquilo que eu te falei, por 5 minutos. Passou disso, vai começar a esquentar e aí já vai dar umas bugadinhas que não era para acontecer nunca com o processador e com a potência dele. Para você entender melhor sobre a potência dos processadores e o que é que eu estou falando, a gente fez o teste no Antutu Benchmark nos dois. A gente mede a pontuação. Quanto mais alto, a melhor. Nosso S21 FE tem uma pontuação aí de 765 mil pontos. E o nosso Xiaomi está batendo aí 969, quase um milhão de pontos. Então não temos dúvida que o nosso Xiaomi é a melhor opção em games, com toda certeza. E também o S21 FE tem uma bateria um pouquinho menor. Ele tem umas horinhas a menos, porque a bateria dele é de 4.500 mAh. Nos dois, a gente tem um conjunto com 3 lentes traseiras. A padrão do S21 FE é de 12 megapixels. A padrão do nosso Xiaomi é de 64. A gente tem uma grande angular mais macro de 13 no Samsung, uma grande angular de 8 e uma macro de 2 no Xiaomi. E a gente tem uma lente telephoto mais retrato de 8 no Samsung. E a de selfie do Samsung é de 32 e a de selfie do Xiaomi é de 16 megapixels. Então falando sobre custo-benefício em câmeras, o S21 FE eu acho a melhor. Porque dá facilmente pra gente comparar as câmeras dele com iPhones. Com iPhone 11, com iPhone 12. Dá pra gente comparar, porque essas câmeras estão incríveis. E aí, já teve certeza da sua compra? Se você quer comprar o melhor celular pra jogar, eu quero mais potente, eu quero mais gamer entre esses dois. É o Poco F5 com toda certeza. Ele é melhor do que o S21 FE. Mas se você me falar, eu quero celular pra postar stories, pra fazer reels, o S21 FE tem câmeras superiores. Deixe nos comentários o que você achou deles.